Vamos direto pra Iber pra ver o que a Ali e a Lili tem pra nos mostrar de novidades agora nessa quarentena. Hoje elas vão falar de roupas confortáveis pra gente poder também fazer aquele home office, pra poder conversar com as pessoas pelo Skype ou pelo FaceTime. E o interessante, gente, é que se a gente acorda de manhã, mesmo que vá trabalhar em casa, coloca uma roupa, mesmo que ela seja confortável, a impressão que a gente dá é que a gente tá pronta pro trabalho. Não dá pra ficar de pijama. Mais um programa sem a Carmen e a gente já tá ficando com saudades. Mas a gente tem que continuar mostrando a coleção de inverno pra vocês se apaixonarem. E depois que passar essa função toda, virem na loja. Gente, olha aqui. A gente selecionou umas roupas bem confortáveis, tá? Uma blusinha de malha. Atrás ela é lisinha. Com essa calça aqui, essa calça é uma delícia de usar. Ela é mais soltinha no quadril, embaixo um pouquinho mais justa. Não é muito, mas é muito confortável. E a gente tem essa calça em preto e também nesse tom aqui, ó. Tem o casaco também, soltinho, se quiser fazer conjunto. Ó, roupa lisa é tudo de bom, né? Pode pôr qualquer estampa por baixo que fica bem. Essa aqui também, ó. Essa a gente já separou com uma montaria, bastante elastano. Ó, que amor. Essa blusinha listrada, com um pouquinho de dourado. Essa blusa aqui, pena que não dá pra vocês... Mas tem que tocar, que é uma delícia o pano dela. Ela tem em azul também, com laranja. Essa aqui, quem prova, leva. E como fez muito sucesso esse tecido que imita jeans, que tem bastante algodão pra quem gosta de usar algodão, a gente recebeu os modelos de inverno. Olha essa aqui, que amor de manga comprida. Ó, decote V. Vou botar aqui pra vocês verem. E essa aqui, decote redondinho. E tem esse detalhe aqui, ó. No ombro e atrás. Isso aqui é um conforto só. E o vestido. Vestido é um amor, ó. Meia manga, bem basicão. Joga qualquer jaquetinha por cima e tá bem vestida. Fica legal com o tenizinho. A calça também. Então, conforto. Ó, com elástico. O elástico no pé. Atrás com o bolso. É linda essa calça. É esse outro modelo que a gente já teve também no verão. Mas que vendeu super bem. Gente, dá pra tirar esse amarradinho. Quem prefere, porque faz volume, não usa pra D, vai usar pra fora, no caso, a blusa, né? Isso aqui, ó. Olha que amor essa jaqueta. A gente não se sente amarrada. Aquela jaqueta jeans, o jeans normal, fica ruim de se movimentar. Ela tem aparência de jeans, mas ela é bem confortável. Gente, é isso hoje. Só um pouquinho, vou interromper. Gente, a gente soube que a Carmen tá com o vestido aqui da gente. Então, vamos mostrar, tá? Vou deixar... Olha só. A Carmen tá no estúdio com esse vestido aqui maravilhoso. Tudo de pão. Que nós temos, então, ó. Só entrar em contato. A gente tá atendendo com hora marcada também. Beijo pra vocês.